A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem ao mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 375 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva. E o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio fim do mundo, a salvação de todos. Todos que já passaram a se conhecer não podem mais ser materialistas e viver para os vícios da matéria. O tempo vai dar expansão aos vícios da matéria. Vai tratar de desmaterializar o seu raciocínio, que está materializado no ísimo do mesencefalo. E que depois de desmaterializado está pronto para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Habitante do mundo racional. Os vícios da matéria é a coisa pior que existe, porque é só de quem dá valor à matéria. Materialistas são os que estão nas classes de quadrúpedes, de verdadeiros quadrados. Esses é que valorizam a matéria acima de tudo e mantêm os vícios da matéria. E, sendo assim, não tem tempo de desmaterializar o seu raciocínio, porque está dominado pela matéria, pelos vícios da matéria. E não poderão voltar para o seu mundo racional. E vão acabar se transformando para a categoria de animal irracional. A fase do pensamento terminou em 1935. E, por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, físico e financeira e a liquidação dos pensadores, moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o de respeito. O de respeito causou a violência. A violência causou o terror. O terror causou as guerras. E as guerras causaram essas mortandades e todos esses males que vêm causando a humanidade. Essa infinidade de desastres no mundo inteiro. Onde morrem milhares de pessoas. Essas infinidades de doenças e essas infinidades de males causados pela natureza, que são muitos. E para que a pessoa evite todos esses males, é preciso que a pessoa passe a se conhecer. Saber o porquê assim é, deformado, cheio de defeitos. Conhecer a causa dessa deformação e o porquê que ela existe. Porque quem vive desconhecido de si mesmo, não tem conhecimento das causas e dos efeitos. Ou já estão materializados como máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural. Que é de energia e de vida eterna, no mundo racional. Porque aí está toda a definição dessa deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Sabemos quem somos, sabemos de onde somos. Sabemos o porquê que assim somos, sabemos de onde viemos. Sabemos para onde vamos e sabemos para onde iríamos, se não passássemos a nos conhecer. Iríamos para as classes inferiores, que é a classe do animal irracional. Até que enfim passamos a saber que somos corpos de energia de vida eterna. Habitantes do mundo racional e que essa energia está materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio. E que através da cultura racional, essa energia está sendo desmaterializada. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural que é de energia. De vida eterna, habitantes do mundo racional, no mundo do verdadeiro Deus. Que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Que é uma energia superior a todas as energias. E aí está o maior brilhante, o maior tesouro da humanidade por passar a se conhecer. E por isso muitos são persistentes na leitura para desmaterializar esta energia que está materializada como máquina do raciocínio. Para que depois dela desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. Que é de energia e de vida eterna, habitantes do mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer vivem satisfeitos, alegres e contentes. Porque passou a saber o porquê que assim é, deformados e cheios de defeitos. E por que está nesse estado de uma vida simbólica, provisória e passageira que termina em nada, por ser feito por essas duas energias do chão elétrico e magnético. Hoje todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos por quem encontrou o princípio e o fim de sua jornada aqui na terra. Jornada essa de quem vive sem se conhecer. Jornada essa de quem vive sem se conhecer. E não sabia o porquê que assim era e o porquê que todos assim são. E tratando com a persistência na leitura. Em desmaterializar o seu raciocínio e fique pronto para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia e de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo com a matéria, com os amores da matéria, com os vícios da matéria. Todos que já passaram a se conhecer deixaram de ser materialistas, só tem a matéria para o seu alimento necessário para viver. Porque deixou de ser materialista. Todos que passaram a se conhecer. Vivem porque sabem o porquê vivem. Todos que passaram a se conhecer. E por isso a persistência na leitura é principal para desmaterializar essa máquina que está no ístimo do mesencefalo, que é a glândula pineal que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia e de vida eterna no mundo racional. Todos que passaram a se conhecer estão tratando de vencer esta etapa. A etapa mais preciosa da vida. Saber como voltar ao seu estado natural de energia e de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que chegou o fim dessa deformação racional, que é uma transformação racional, porque na matéria tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro e de um estado para o outro. Como assim todos foram feitos pelo sêmen, que é o causador dessa máquina de matéria, o causador desse corpo de matéria. Como assim o irracional também usa o sêmen para a sua formação da bicharada do chão. E ambos os sexos todos são feitos pelo pingo d'água, que é o sêmen. As fêmeas foram feitas pela energia magnética e representam a terra como umas verdadeiras incubadeiras, que são aparelhos de reprodução de filhos de irmãos, que dependem do pingo d'água que é o sêmen para a geração de machos e fêmeas. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que enfim sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos. Sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iríamos para as classes inferiores, que é a classe do animal irracional. Mas a cultura racional nos veio alertar dessa grande indulgência e por sermos indulgentes, éramos rudes demais. E apegá-lo à matéria, às coisas feitas, pelo elétrico e magnético, feitas pelo pensamento e a imaginação, que são todas as filosofias que aí estão. E que hoje terminou a fase do pensamento e todas essas filosofias estão todas a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. O pensamento entrou em falência e tudo que o pensamento fez e a imaginação está falindo no mundo inteiro, porque terminou a fase do pensamento em 1935. A falência de tudo é de um modo geral de todas as filosofias e de tudo que o pensamento fez. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Hoje estamos sabendo na cultura racional o que nunca esperávamos em saber. E por isso a cultura racional é a coisa mais certa que existe para toda a humanidade. Esse é um livro considerado como livro Deus, conhecido por todos, porque Deus é onisciente, é onipotente, e está em todos os lugares. E por isso as curas feitas pelo verdadeiro Deus é em todo o universo. Porque Deus está em todo lugar, o verdadeiro, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e que é uma energia superior a todas as energias. E por isso doenças incuráveis estão sendo curadas pelo verdadeiro Deus. E assim está em todo lugar, em todas as nações do mundo, fazendo o bem e não olhando a quem, salvando as criaturas com a verdadeira salvação que aí está ela. Estávamos aí nessa deformação e imperfeição e transformação racional e ninguém sabia o porquê que assim eram. Hoje sabem que tem essa máquina do raciocínio materializada no ístimo do mesencefalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia e de vida eterna, habitantes do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem e o que não podem para desmaterializar a máquina do raciocínio, que está materializada nessa deformação e somente a cultura racional que pode desmaterializar. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é o mundo racional, um corpo de energia de vida eterna. Aí está a sabedoria do verdadeiro Deus e que todos têm um M na palma da mão, como quem diz. O Manuel, o racional superior da Terra, é o grande salvador da humanidade. Isso é o que quer dizer o M da palma da mão, Manuel. E todos têm esse M na palma da mão, anunciando que o Manuel é o salvador da Terra, como está aí o racional superior da Terra. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, como aí está provado e comprovado, com base lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje sabem o porquê que a ascensão, de onde são, de onde vierem e para onde vão, porque estão aí na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, todos são de energia, corpo e energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Hoje os materialistas não querem ser mais materialistas, querem ser racionalistas, desenvolver o seu raciocínio e desmaterializá-lo para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. A matéria, para quem conhecer, não tem valor de espécie alguma. E por isso os bobos da matéria estão sendo destruídos, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje quem era materialista e que apreciava o gozo da matéria deixou de ser materialista. Porque todos querem hoje é voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Os gozos e materiais terminaram porque deixaram de ser materialistas. Hoje são racionalistas, todos aqueles que passaram a se conhecer. É preciso que todos saibam que todos nasceram do chão e por isso vivem dos produtos do chão porque nasceram do chão. Quem nasceu do chão vive dos produtos do chão. Mas ninguém se conhecia e ninguém sabia o porquê assim era e viviam desconhecidos de si mesmo. Por isso já passaram por tantas transformações desde que nasceram do chão. Como passaram pelas fases de monstros, por várias fases de selvagens, por várias fases de civilizados. Desde o tempo em que ninguém tinha instrução e que com muita dificuldade começaram a inventar letras e a formar palavras com o tempo. Isso passou-se uma infinidade de séculos até que fizeram também a aritmética, os algarismos romanos. É o que existia e o pensamento veio aperfeiçoando tudo até que chegaram a um entendimento completo. Mas antes disso, todos eram gagos. A gagueira imperava nos seres humanos e falavam para terminar a gagueira cantando. E assim conseguiram terminar a gagueira. Hoje são grandes falastrões. Hoje todos têm a língua solta, mas custou muito. Levaram séculos e mais séculos, infinidade de séculos para soltar a língua. A língua era presa. Como as crianças que nasciam de olhos fechados e que era uma dificuldade tremenda para abrir os olhos, a poder do leite de peito para que as crianças abrissem os olhos. Já passaram por épocas muito atrasadas. Nasciam rudes e todo rude custa muito aprender as coisas, como até hoje a rudeira impera em muitos, como as provas que aí estão. Nos tempos dos vinténs, nos tempos de uniréis, existia grande fartura. Todos tinham um prato de comida para dar a um pobre. Mas a energia elétrica e magnética veio terminando tudo isso que hoje só existe miséria das misérias. Naquele tempo, com um réis comprava uma galinha, com um réis comprava uma dúzia de ovos. Havia grande fartura, porque a escravidão negra imperava e a patranhada toda que tinha, a maioria toda. E a escravidão imperou por muitos anos, até que a princesa Isabel se apaixonou por um escravo. E o escravo pediu que desse liberdade a todos os escravos. Aí surgiu a lei Áurea, porque a princesa Isabel se apaixonou por um escravo. Aí veio a liberdade. E que o imperador, quando soube, ficou indignado, porque ele tinha ido para Petrópolis dar um passeio para ver suas apaixonadas. Essa que é a história verdadeira que se passou na escravidão. A história verdadeira nunca contaram, porque não podiam contar. Hoje estamos num regime de liberdade. Podemos contar a verdade sobre o tempo da escravidão. Os barões tinham uma infinidade de escravos. As baronesas tinham uma infinidade de escravos. Os príncipes tinham uma infinidade de escravos. As princesas tinham uma infinidade de escravos. Os condes tinham uma infinidade de escravos. As condessas tinham uma infinidade de escravos. E houve muita maldade, muita crueldade no tempo da escravidão. E como existiu também a escravidão branca. Mas a escravidão negra sofreu muito, sofreram demais. E por isso que o preto é atrasado até hoje. Por isso só existe general preto na África. Só almirante preto na África. Mas em parte nenhuma do mundo existe general preto, nem almirante preto. Em parte nenhuma do mundo. Porque sempre existia o preconceito de cor na América do Norte. Então as guerras dos preconceitos são constantes. Nunca existia um papa preto, nunca existia um cardeal preto, um cônego preto, um bispo preto. Nunca existiu. Todos são brancos, porque diziam que preto era filho do diabo e os brancos eram filhos de Deus. E por isso que o preconceito sempre existiu. Hoje com os direitos humanos terminou tudo isso. Que os direitos humanos basta ser humano de qualquer cor para ter os mesmos direitos que todos os brancos têm. E que os direitos humanos ainda não estão funcionando como deviam funcionar. Ainda há uma grande indecisão, por isso os preconceitos de cor existem no mundo. Naquele tempo os pretos não podiam casar com sangue azul, porque o sangue azul é o sangue de Deus, é o sangue puro. Hoje acabou esse preconceito, porque a democracia acabou com o preconceito de cor. E por isso casa branco com preto, preto com branco, como existem muitos alemães casados com preto, como existe muito português casado com preto, como existe muito italiano casado com preto, porque o gostar é livre. E assim a democracia terminou com preconceito de cor. Só nos Estados Unidos é que ainda mantém o preconceito branco, e assim a democracia terminou com preconceito de cor. Só nos Estados Unidos é que ainda mantém o preconceito. Branco não pode casar com preto, porque é um povo rude demais, e aonde a rudeza impera o preconceito de cor é mantido. Hoje o mundo está passando por pedaços terríveis, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Por isso que o mundo está passando por essas partes terríveis que são as guerras, porque esses ainda não conhecem a fase do terceiro milênio, por estarem vivendo desconhecido de si mesmo. Quem vive desconhecido de si mesmo, está na iminência de se transformar em bicho irracional, porque a natureza mudou de fase, e todos têm que raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. A continuação desses mensais se encontra no volume 376 do histórico.